Ele tá... Trapa, 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 trapa baixo, mata o Zunner, Zunner, mata o Zunner, mata o Zunner, mata o Zunner, desce o goeiro pela esquerda, big, desce o goeiro pela esquerda, big, desce o goeiro pela esquerda, big. Dá licença, deixa passar, deixa passar, deixa passar. Boa! Cala a boca, vai sul, vai sul de novo, vai sul de novo, vai sul de novo. Enenê, enenê.